Vamos lá pessoal, mais uma aí de ondas. Um trem de ondas propaga-se em uma corda tensa não absorvedora de energia com velocidade igual a 10 metros por segundo. Então ele já deu pra gente aí a velocidade. Sabendo-se que a amplitude das ondas vale 0,5 metros, então temos aí a amplitude da onda e a frequência é igual a 50 hertz, que a fase inicial é nula, determine a equação dessas ondas. Então a gente precisa lembrar como é a forma padrão de uma equação de onda. Então vamos lembrar essa equação. Y igual a A cosseno de 2π Ft, abre parênteses, Ft, menos x sobre λ, fecha parênteses, mais a constante de fase. Então essa é a forma padrão de uma onda se propagando sobre o meio material. Então a gente tem a frequência, que é uma das coisas que a gente precisa preencher pra poder escrever a equação de onda. A amplitude a gente também tem. E o comprimento de onda a gente não tem, mas a gente pode calcular porque a gente tem a velocidade e a frequência. Preenchendo essas grandezas, então a gente consegue escrever a equação, porque essa equação é em termos de t e x, né? Então t e x são incógnitas dessa equação. Aliás, x e t, né? Mas é mais comum a gente escrever x e t do que t e x. x e t. x e t são as duas variáveis dessa equação. Então o A vale 0,5. Cosseno de 2π, abre parênteses, qual é a frequência? 50 Hz. O t continua sendo uma incógnita. Menos, deixa eu apagar isso aqui pra não atrapalhar a gente, x sobre λ. Então não tem o λ, vamos calcular λ agora. Então, lembrando da equação v igual a λf, v igual a 10, λ vezes a frequência. Então, dividindo 10 por 50, então a gente tem o λ. Então o λ vale 1 quinto. mais λ0. λ0 vale 0. Então, vamos só reescrever esse resultado pra deixar ele de uma forma um pouco mais organizada, né? cosseno de 2π, 50t, menos 5x, e acabou. Beleza, pessoal? Então essa é a equação de onda desse problema. Então, dúvidas aí, coloque nos comentários. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.